Oi, pessoal! Vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje é de História e é a nossa segunda aula que fala sobre meios de comunicação, tá bom? As multiplicadoras, Nadja e Clésia, prepararam essa aula para vocês. Na aula passada, nós falamos sobre meios de comunicação. O que é meio de comunicação? Quais são esses meios de comunicação? Quais os meios de comunicação que nós mais utilizamos? E hoje nós vamos falar um pouco, conversar um pouco sobre os benefícios, né? E como também nós temos alguns meios de comunicação que está prejudicando a nossa saúde, tá bom? Então vem comigo, não esqueça, não esqueçam de registrar o que vocês estão aprendendo, as dúvidas que vocês estão com alguns conteúdos. Peçam os professores para estarem ampliando esses conteúdos com vocês, tá bom? E antes de tudo, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês este vídeo para a gente iniciar e para a gente introduzir o nosso conteúdo. Então hoje eu vou começar de uma forma diferente e vou passar um vídeo para vocês dialogando um pouco com esse objeto de conhecimento que já foi trabalhado na aula anterior, tá bom? Meios de comunicação Todos nós nos comunicamos uns com os outros e fazemos isso todos os dias. Nos comunicamos quando conversamos com um amigo, pedimos um copo com água para a mamãe, pedimos para a nossa professora contar uma história e em muitas outras situações. Quando a pessoa com quem queremos nos comunicar está próxima, nós usamos a fala ou gestos. Por exemplo, se uma pessoa faz este gesto para você, o que ela está querendo dizer? Provavelmente, ela está se despedindo de você, está dando tchau. Mas e se a pessoa com quem você quiser falar estiver longe de você? Por exemplo, você quer conversar com um amigo seu, mas você está na sua casa e ele está na dele. Como você faria para se comunicar com ele? Este menino resolveu a situação ligando para o amigo através do telefone celular. O telefone celular é um meio de comunicação muito utilizado pelas pessoas. Pelo telefone celular, podemos conversar com os amigos que não estão perto de nós. Outro meio de comunicação muito usado pelas pessoas é a internet. Podemos usar a internet em computadores e tablets, por exemplo, para enviar mensagens escritas e faladas. Podemos enviar até vídeos para as pessoas através da internet. Além do celular e da internet, existem outros meios de comunicação, como, por exemplo, a carta. Uma carta é uma mensagem escrita em papel e que precisa ser colocada dentro de um envelope e enviada pelos correios. Você já escreveu uma carta para alguém? Já recebeu alguma carta? Além do telefone celular, da internet e da carta, existem outros meios de comunicação, como, por exemplo, a televisão, o rádio e o jornal. Agora é a sua vez! Qual dos meios de comunicação apresentados neste vídeo você já conhecia? Qual deles você já usou? Espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal Alfa Brinca e siga as nossas redes sociais. Pôde ver um pouco de alguns tipos de meios de comunicação que são mais utilizados por nós no nosso dia a dia. Sem dúvida nenhuma, a gente não conseguiria mais viver sem esses meios de comunicação. Imagine você, hoje em dia, sem o seu celular, que praticamente as pessoas ficam o tempo todo junto, não vou dizer 24 horas por dia, porque nós dormimos. Mas tirando o momento de dormir, a maioria das pessoas não consegue se afastar, se distanciar. Isso é um problema que nós estamos enfrentando, né? É um problema que a sociedade vem enfrentando, as crianças, os adolescentes principalmente. E não é atingir só as crianças e os adolescentes. Nós estamos vendo adultos que, inclusive, não conseguem mais realizar nenhum tipo de atividade sem estar com o celular do lado, sem passar um tempo em família, sem estar realizando outras atividades que não estejam com o celular por perto. É um problema? O celular trouxe muitas vantagens, facilidades no nosso dia a dia. Com a pandemia, a gente pôde acompanhar a crescente evolução do comércio com a venda de seus produtos através das redes sociais. Então, é interessante, é importante. Mas a gente vem acompanhando também os malefícios para a nossa saúde, inclusive para a nossa visão. Geralmente, quando a gente vai fazer um exame de uma criança e de um adolescente, os oftalmologistas já costumam indicar a luz azul, né? Que é para diminuir o foco de luz diretamente no nosso olho. Então, é visível que a gente não consegue viver sem eles, sem esses meios de comunicação. Mas também sabemos o quão prejudicial eles são quando eles não têm, quando nós não temos um controle, né? E uma... Ponderar mesmo o tempo que a gente usa, o tempo de exposição à tela, para que a gente preserve a nossa saúde. Então, hoje eu queria saber de vocês quais são os meios de comunicação mais utilizados no teu dia a dia. Eu peço que vocês escrevam, mostrem aos professores de vocês uma listagem com o nome dos meios de comunicação que vocês usam. Façam frases, criem textos, mostrem para seus professores. Tentem realizar atividades com esse conteúdo, né? Para que a gente realmente faça uma ligação, uma ponte entre as nossas aulas e o que vocês estão vendo na escola. Além de conhecer, de querer saber quais são os meios de comunicação que você mais usa, eu queria saber quais são as vantagens para a tua vida. Se hoje eu te dissesse que você vai ficar sem teu celular por uma semana, o que que isso vai acarretar de prejuízo para a tua vida financeira, para a tua vida social e para a sua saúde? É difícil ficar um dia sem um celular? É difícil ficar um dia sem ter acesso às redes sociais? É difícil ficar um dia sem ouvir o rádio? Sem ouvir o noticiário? Sem ouvir um jornal? Ou sem ler um jornal? Quais são os meios de comunicação que mais afetaria a tua vida se ele fosse extinto? Se a quantidade de tempo que você ficasse com eles fosse diminuída? Então, vamos analisar, vamos prestar atenção em como a gente está vivendo, porque muitas vezes a gente deixa de estar vivendo uma vida real, né? Para estar o tempo todo em rede social e utilizando de forma inadequada. Por exemplo, os estudantes, os adolescentes, eles podem utilizar computador, tablet, internet de forma geral para produzir conhecimento, para acrescentar conhecimento, fazer pesquisa na área de português, na área de matemática, fazer pesquisas, estudos direcionados para as áreas de conhecimento que estão vindo na escola. Mas quantos jovens você conhece que faz isso? Quantos adolescentes você conhece que utiliza a internet para seu crescimento profissional? Porque quando a gente estuda, a gente vai estar realmente lá na frente, sendo beneficiado com aquele estudo. Mas quantas pessoas vocês estão acompanhando, que estão utilizando os meios de comunicação para um crescimento profissional social? E quantos estão utilizando apenas como entretenimento, né? Para estar vendo vídeos, se divertindo, dando risada, entrando em contato com pessoas, né? Produzindo alguns conteúdos digitais. Então, quando a gente para para pensar e para observar o nosso redor e a realidade do que as pessoas estão vivendo, a gente percebe que em muitos casos a utilização da internet, ela é fútil, ela é banal, ela não acrescenta, né? As pessoas passam muito tempo assistindo, mas que não estão aprendendo nada naquele momento, né? E aí eu vou mostrar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre algum desses meios de comunicação, né? O que ele representa? Na verdade, ele representa os instrumentos, eles são instrumentos que são utilizados para difundir a informação entre as pessoas. Então, o rádio tem extrema importância, o rádio é um instrumento, é um meio de comunicação muito antigo, a televisão, o telefone que a gente não vive mais sem, o jornal, nós temos o jornal impresso, né? No papel, um jornal fixo, e temos o jornal que ele é televisivo, que ele é transmitido através da televisão. Revistas, cinema, entre outros, são todos os meios de comunicação. E entre eles, quais são, ou qual é, o que mais influencia na tua vida? A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente, proporcionando a difusão dos conhecimentos e da comunicação no mundo. E o que é comunicação? A gente viu no vídeo que existem várias formas de se comunicar. Então, por exemplo, a linguagem de sinais, ela pode ser utilizada como uma forma de comunicação, né? Até o nosso corpo, ele fala, movimentos que a gente faz no nosso corpo, eles podem ser utilizados como meio de comunicação. Se eu fizer isso, vocês entendem, né? Se eu fizer assim, se eu fizer assim, mais próximo da minha boca, é um meio de comunicação. Se eu fizer assim, mais distante, também é outra mensagem que eu estou transmitindo. Se eu fizer assim, vocês vão entender qual é a mensagem que eu estou passando, com um simples movimento de mão, né? Se eu fizer assim... Então, depende do nosso corpo, ele produz algumas mensagens que você consegue compreender sem uma palavra, sem uma mensagem escrita, né? Sem nenhuma mensagem sonora, somente a observação do movimento. Então, isso também é comunicação. Comunicação não é feita apenas através de um aparelho, mas ele é feito também através de gestos. O canal de comunicação, a gente pode transmitir mensagem e a pessoa que transmite uma mensagem, ela é chamada de locutor e a pessoa que recebe aquela mensagem é chamada de receptor. Então, toda mensagem vai ter o seu locutor e o seu receptor. O receptor é quem recebe, o locutor é quem transmite, quem manda essa mensagem. E aí, eu trago para vocês também algumas linguagens dos meios de comunicação. Nós temos aí uma linguagem escrita, onde é que a gente pode ver mensagens escritas nos meios de comunicação? Nos jornais, nas revistas, trazem mensagens, reportagens, informações. Temos também uma linguagem sonora, rádio, telefone, audiovisual, é o que tem os dois, né? O visual e tem o áudio, o som, que aí a gente pode trazer o exemplo do rádio e do cinema. Então, esses são alguns, algumas das linguagens que a gente utiliza nos meios de comunicação. A linguagem escrita, a linguagem sonora e a linguagem audiovisual. Os suportes, que está aí como exemplo, qual é o suporte da linguagem escrita? Temos o jornal, temos as revistas, temos os livros, entre outros. E a linguagem sonora, rádio, telefone, audiovisual, rádio e cinema. Então, alguns dos meios de comunicação são mais utilizados por nós. E agora, a gente vai conhecer um pouco da história dos meios de comunicação. Se você tem curiosidade para conhecer um pouco mais, visitem sites, procurem na internet, utilizem a internet como uma ferramenta de aprendizagem. No lugar de você passar três horas falando com, às vezes, pessoas que não vão te apresentar muito, vai fazer uma pesquisa, vai estudar um pouco. Isso sim vai fazer diferença na tua vida. A história e a origem dos meios de comunicação surgiram, né, a partir da necessidade humana, como todo conhecimento produzido. houve uma necessidade e o homem precisou correr atrás. E o homem precisou descobrir formas de resolver problemas. Então, na pré-história, a arte rupestre, que são aqueles desenhos primitivos, né, nas cavernas, nas grutas, são desenhados utilizando produtos, ferramentas construídas por eles mesmos. Então, já desde aquela época, da época da pré-história, né, estudos mostram que a arte rupestre já era um meio de comunicação, já é uma linguagem. Então, né, nesse momento, já aponta-se para a importância, né, da comunicação na vida dos homens. Nós não conseguimos viver sem contato com o outro, sem comunicação com o outro, sem estarmos entrando em contato e produzindo linguagens e produzindo comunicação, né. Então, desde a antiguidade, a gente já percebe que os homens, eles sentiam essa necessidade de estar produzindo uma uma comunicação. E nessa época, foi através dos desenhos, né, desenho de animal, na verdade, a maioria dos desenhos da arte rupestre são desenhos da natureza, né. Então, algumas informações que eles queriam passar em relação à natureza, à vida que eles viviam. Desde o surgimento da escrita, do alfabeto, o homem vem desenvolvendo maneiras de expandir o seu conhecimento e de criar uma cultura humana. Isso é justamente o que nos difere de outros animais, ou seja, a criação de uma cultura gerada pela comunicação humana. Como essa cultura é produzida através da comunicação? Então, os outros animais, eles não têm essa capacidade que nós temos de nos comunicarmos, né, com as outras pessoas, de haver essa comunicação com outros seres da nossa mesma espécie. Então, o animal, ele também tem uma linguagem, mas é uma linguagem diferente da nossa. Por exemplo, o cachorro, ele é capaz de expressar alguns desejos, por exemplo, ele quer sair, ele quer entrar para dentro de casa. Então, ele tem uma forma de se comunicar que mostra para o dono dele que ele quer entrar, ele começa a arranhar a parede, a porta, ele começa a uivar, a latir, e quem convive com os animais, as pessoas entendem essa comunicação. Um gato, quando está com fome, ele pode ter várias manias a depender do dono, mas ele pode ficar passando pela perna, miando, saindo, entrando. Então, tem várias possibilidades, a gente observa que os animais, eles têm uma forma de comunicação, mas não é a mesma comunicação que os homens têm, né? A gente produz cultura, a gente produz conhecimento. As espécies animais, elas não possuem linguagem, o que não permite criar culturas, crenças e tradições, ao contrário de nós, seres humanos. Foram séculos de desenvolvimento até chegarmos ao ponto de comunicação que chegamos. Ou seja, não era das tecnologias da informação e da cultura de massa. Esses meios representam, em grande parte, fatores de desenvolvimento da sociedade humana, uma vez que disseminou e continua disseminando o conhecimento pelo mundo de diversos tempos e espaços. Então, já é algo que não é da agora, não é novo, é um conhecimento que vem ao longo do seu tempo sendo construído. E aí, a gente vai ver agora alguns meios de comunicação. A exemplo do correio. O correio, gente, ele é considerado um dos mais antigos meios de comunicação, sendo que os egípcios já utilizavam para enviar documentos e cartas. Antigamente, as aves, como as pompas e os corpos, eram utilizadas para enviar mensagens. Imagine os animais sendo utilizados como meio de transmitir essas mensagens. Será? O que vocês acham? que, de fato, essas mensagens chegavam, que existia algum problema na comunicação, já que o animal não entendia o que era para fazer. Ele levava, ele acabava cumprindo a sua missão, dizem, mas é totalmente diferente, porque às vezes não tinha certeza se realmente aquela informação chegou. Depender de um animal não é a certeza de que iria dar certo. E aí, nós temos o correio como um grande, um grande, um grande contribuidor, né? É uma grande contribuição para os meios de comunicação. A disseminação das cartas, né? A transmissão de mensagens através das cartas. E é um dos mais antigos. Então, ainda hoje, a gente percebe, a gente não faz muito difícil as pessoas escreverem cartas, porque nós temos outros meios de comunicação, né? mais fáceis, mais rápidos. E a carta, a gente teria que esperar. Quem faz uma carta, quem manda uma carta, tem que esperar dias. Enquanto a gente tem um celular que na mesma hora, de forma instantânea, ela manda mensagem. Então, gente, é inviável, é impossível que as pessoas vão deixar de mandar mensagem, de fazer chamadas de vídeo no celular para utilizar a carta. Então, a carta ficou um pouco de lado. mas o correio ainda tem outras funções muito importantes. Aqui nós temos o rádio, né? E com o desenvolvimento dos estudos sobre a eletricidade, lá no século XVIII surge o telégrafo. Quem aí já ouviu falar de telégrafo? Eu já ouvi falar, mas nunca vi de perto um telégrafo. Então, lá no século XVIII surge o telégrafo, um instrumento ligado por fios que enviavam mensagens de longas distâncias. Esse instrumento foi considerado um dos mais grandes, uma das maiores, desculpem, gente, uma das maiores revoluções dos meios de comunicação. sendo dos primeiros sistemas modernos de comunicação. Olha só, é uma grande invenção que surge lá no século XVIII a partir também, é claro, do desenvolvimento das tecnologias, da eletricidade. Então, esse instrumento foi muito difundido. E um dos mais utilizados na época. Aí, eu tenho um velho conhecido de todo mundo que é o rádio, como não amar. E também temos o telefone, como viver sem ele. O rádio, que auxiliou muito, foi muito importante para transmitir notícias, para transmitir novidades, para transmitir, para passar, até notícias ruins eram passadas pelas rádios. Então, a história do rádio é, assim, muito legal, muito bacana de conhecer. Eu convido vocês a pesquisarem mais sobre o rádio, né, como foi essa evolução do rádio. Lá no século XX, o rádio e o telefone foram os primeiros meios de comunicação. por meio das ondas eletromagnéticas, o rádio foi criado e utilizado para propagar as informações, bem como servir de entretenimento com as músicas, as vídeo-novelas, né, então, antes, ainda a gente tem vários programas de rádio, né, que transmitem a música. E nós temos também, hoje, eu não acho que não tem mais, eu não sei se seria em outro local, mas eu não conheço nenhuma rádio-novela. Antes, sim, tinha, até a televisão se popularizar, utilizava-se muito rádio para transmitir as novelas, então, ao invés de as pessoas estarem assistindo e estar vendo a imagem da novela, era só colocar o seu radinho ali no horário e a novela iria sendo transmitida. Esse aqui, todo mundo já conhece, é o telefone, que representou a evolução do telégrafo, então, a partir da tecnologia da descoberta do telégrafo, criou-se também o telefone, esse instrumento ligado por fios entre mensagens de voz a longa distância em tempo real, enquanto os telégrafos só enviavam desenhos ou mensagens de texto, então, o telefone já saiu na frente porque trouxe essa evolução. Diferente do telégrafo, o telefone se expandiu, sendo muito utilizado atualmente, então, a gente não ouve mais falar em telégrafo, né, eu pelo menos não ouço falar em telégrafo, agora telefone, ninguém vive sem, né, olha só que evolução bacana para a gente estar acompanhando de como o telefone se modificou, né, ao longo desse piso. Temos aí o telefone celular, essa cabine que ficava em alguns interiores, até chegarmos a esse formato que a gente já conhece, né, então, esse formato aí que a gente conhece, ele passou por uma evolução até chegar ao que é hoje. nos séculos 20 e 21, a televisão, a internet foram e continuam sendo os principais meios de comunicação, então, aí a gente já tem uma grande conquista que é a televisão e a internet, né, no século 20 e 21, a televisão é um instrumento de reprodução de som e de imagem simultâneos que funciona por meio de ondas eletromagnéticas, já a internet de rede de computadores que utiliza das mais variadas tecnologias de rede, a eletrônica, a sem fio, a áltica, então, é, antes que a gente se despeça, vamos fazer uma revisão breve de alguns meios de comunicação, eu pergunto para vocês, qual é a importância dos meios de comunicação para a tua vida e mais, o que é que ela tem feito, né, a gente já conversou isso no primeiro momento, mas eu quero voltar nesse assunto e eu vou pedir para vocês que peguem o caderno e façam uma lista de tudo que, de positivo que os meios de comunicação eles trouxeram para a tua vida, você vai fazer essa lista, você vai entregar para o seu professor e vai pedir para ele se corrigir e fazer a correção e o estudo dessa lista, porque a gente sabe que cada dia mais nós estamos mais dependentes do celular, nós estamos mais, com menos autonomia para viver algo diferente, então a gente está muito dependente, muitas pessoas estão realmente adoecidas por causa da utilização em excesso, a utilização sem sentido, gente, vamos ter muito cuidado com as crianças, as crianças estão usando um tempo muito grande, estão se expondo muito, passamos por um período que as crianças precisaram utilizar celular, tablet, notebook para assistirem às aulas, mas esse período de exposição se estendia não só ao horário da aula, mas durante a tarde, durante a noite, isso não é bom para as crianças, isso não é bom para nós adultos, então vamos repensar, vamos ver o que na minha casa eu posso fazer para evitar que a minha filha fique tanto tempo no celular, é difícil? É, a gente não vive mais sem internet, a gente não consegue viver sem celular, a gente não consegue viver sem som, né, então a gente fica o tempo todo buscando adquirir esses eletrodomésticos, mas no caso do celular eu me preocupo muito mais, porque são crianças, são as adolescentes que deixam de viver tudo aquilo que na minha geração, nas gerações anteriores, as pessoas viviam, né, de estudo, de brincadeira, de estar em contato com seus pais, de estar vivendo outras oportunidades, e hoje, né, com a tecnologia, com, eu digo que distancia quem está perto, né, e quem está longe acaba se aproximando, então, se aproxima de quem está longe e se distancia de quem está perto, a gente não pode deixar nossa sociedade adoecer por conta disso. Nós somos seres humanos e precisamos do contato físico com o outro, precisamos olhar no olho do outro, precisamos nos enxergar no outro, seguir exemplos, e no momento que a gente utiliza só a... é... no momento que a gente utiliza só esses meios de comunicação e deixa outras formas de estar com o outro, né, porque a gente fica conversando com quem está longe e esquece quem está perto. Então, no momento que eu deixo de estar presencialmente, né, conversando para dar espaço apenas à comunicação à distância, né, eu vou estar tendo uma grande perda, vou estar tendo uma grande perda social de interação, de aprendizagem com o outro. Então, utilizem de forma consciente. Não estou dizendo para ninguém parar de usar os meios de comunicação que eu mesma não vou parar, mas o que eu estou dizendo é que a gente utiliza de forma consciente. O que é importante eu manter? O que é que não é importante eu manter nas redes sociais? Porque a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente cobra para os nossos filhos, às vezes a gente cobra deles e a gente não faz. A gente quer que os filhos não peguem o celular, mas a gente pega o tempo todo. Então, fica meio delicado, é meio complicado. Mas utilizem de forma consciente, porque eu acho que não é tirar, não é proibir, mas saber os horários de pegar, saber com quem vigiem, olhem o Instagram, vejam o que eles estão fazendo, vejam o que eles estão falando, porque só assim a gente pode ter uma sociedade melhor, né? Cada dia mais a gente se preocupa com a utilização em excesso dos meios de comunicação. Então, gente, eu queria dizer para vocês que eu espero, né, que vocês utilizem os meios de comunicação, mas de forma variada. Quero deixar para vocês aqui, vamos finalizar nossa aula falando sobre esse tema muito relevante atualmente. Vou me despedir de vocês, né? Peço que se cuidem, peço que aguardem para que a gente possa se encontrar muito em breve, né? vocês e os professores de vocês, vai dar tudo certo, já está dando tudo certo. Por hoje, eu me despeço de vocês, deixando um forte abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto